A segunda rodada do Cartola é sempre uma das mais malucas da temporada. Isso porque o sistema de valorização é todo diferente. Mas nesse vídeo eu vou ajudar vocês com dicas de escalação em todas as posições, além de mostrar o time principal do canal e um time específico para você valorizar e ganhar cartoletas. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos a casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games. E esse é o nosso vídeo de dicas para a segunda rodada do Cartola 2023. Primeiro, pessoal, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui no canal. Só na primeira rodada a gente ganhou cerca de 5 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos pela confiança no trabalho. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. começo de temporada e os conteúdos aqui do canal tenho certeza que vão ajudá-los. E, logicamente, vou pedir uma forcinha para vocês com o like. Deixa o seu like, clica no joinha rapidinho de graça e mostra para o YouTube que a gente está fazendo um bom trabalho. Tá certo? Vamos ver então o que aconteceu na rodada 1. Você vê que a média dos cartoleiros na primeira rodada da temporada foi de 63,65 pontos. O nosso time principal, extrato aqui do lado, fez 72,41 pontos e ganhou 15,75 cartoletas. O Bruninho do Bragantino e, principalmente, o João Pedro do Grêmio, eles foram muito bem no time, imitaram demais, foram diferenciais bacanas, mas nós tivemos as nossas decepções, né? Gabriel Menino, o Lucero, mas quem me fez passar mais raiva foi ele, Vina. Tinha três meias do Grêmio aí para escalar, né? Fui com o Vina e o que ele fez? Zero. Não fez nada, né? Zero pontos para o Vina na primeira rodada e só ele fez a gente perder aí 3,19 cartoletas. Então, não tem jeito, né? O Vina vai inaugurar a geladeira do professor em 2023 e estou achando que vai ficar um bom tempo por lá, viu, Vina? Mas vamos lá, então, pessoal, ver os jogos que a gente vai ter agora nesta segunda rodada do Cartola. No sábado, nós teremos Fluminense e Atlético Paranaense, São Paulo e América Mineiro, Cuiabá e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio e aí já no domingo pela manhã, Internacional e Flamengo. Virando a página, Vasco e Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro, Coritiba e Fortaleza, Goiás e Corinthians. E a rodada será encerrada lá na segunda-feira com Bahia e Botafogo, uma rodada com vários duelos equilibrados. Bem, pessoal, essa segunda rodada, atenção, ela tem um sistema de valorização que é totalmente único. E se você quer entender com calma como é que funciona, o que você tem que fazer para não perder cartoletas, pelo contrário, ficar mais rico, assistam o vídeo de valorização que já está no ar aqui no canal, card aqui acima para vocês de verdade. Tem que assistir para não correr risco de perder cartoleta de bobeira, tá bom? E essa, já como eu vinha falando, é uma rodada que é muito boa para ganhar cartoletas. Então, é normal, geralmente acontece, da segunda rodada, ser uma rodada de média de pontuação um pouquinho mais baixa. Porque a prioridade mesmo, galera, é valorizar. O mais importante é ganhar cartoletas nesse momento, cartoletas que serão muito importantes aí para o restante da temporada. Então, mais uma vez, eu vou priorizar a indicação de jogadores que têm mais chance de ajudar a gente com o ganho de cartoletas. O time talvez não vai ficar tão bonito, não vai ter muitos figurões, mas vai ter potencial para deixar a gente aí com o bolso mais cheio, beleza? E tem a volta do time de valorização aqui no vídeo. Eu tirei o time de valorização, vocês mandaram muitos comentários. Professor, cadê o time de valorização? Ajuda demais, volta a mostrar o time de valorização. Vamos mostrar aqui novamente, então, o time de valorização, o time focado só em ganho de cartoletas que eu escalo durante toda a temporada, tá certo? Aqui, galera, a gente constrói junto sempre o conteúdo com vocês. Então, vocês deram esse feedback, pediram muito aí a volta do time de valorização. Então, ele estará aqui no vídeo e em todos os outros da temporada, beleza? Estamos acertados? Então, vamos lá, pessoal. Dicas posição por posição. Começando pelo gol! Ele está aqui, Lucão do Bragantino. E duas rodadas e duas vezes o Lucão está aqui. Por que, professor, mais uma vez o Lucão indicado? Bem, pessoal, ele teve uma valorização aí discreta na primeira rodada. 0,58 cartoletas, mas valorizou. Isso que importa, tá certo? Melhor do que o Everson do Atlético Mineiro, que desvalorizou um monte. Foi bom ter escalado aí o Lucão. E a grande vantagem dele é que ele continua sendo um goleiro barato. Escalando o Lucão nos permite gastar mais em outras posições. E vai ficar apertado as cartoletas ainda, tá certo? Então, é bom que é um goleiro baratinho e que continua precisando de muito pouco para valorizar. Um ponto ele já começa a nos ajudar com ganho de cartoletas, tá certo? Esse jogo contra o Cuiabá, fora de casa, talvez ele não tenha um bônus saldo de gols, mas tem potencial para defesa. O Bragantino deve ser mais atacado. E só na primeira rodada a gente viu, né? Ele fez quatro defesas, tá certo? Então, Lucão do Bragantino, mais uma vez, é uma boa opção para a gente. Outras opções, tá certo? O Adriel do Grêmio, que é o goleiro que mais valorizou na primeira rodada. Então, por isso, tem muita chance aí de valorizar para valer, tá certo? O Fábio do Fluminense, esse mais focado em pontuação. John Vitor do Internacional. O Marcos Felipe do Bahia. E o Caviccioli do América Mineiro, mais focado em defesas e também valorização. E, pessoal, jogadores que têm o selo verde ao lado do nome é que vão jogar em casa na próxima rodada. Quem tem o selo vermelho é que vai jogar fora de casa, tá certo? Seguimos agora com os zagueiros. E quem aparece aqui é ele, Alan Franco do São Paulo. É um zagueiro que desvalorizou um pouco aí na primeira rodada, mas, até por consequência disso, está com um preço bem razoável e o confronto na próxima rodada é interessante. Um jogo em casa contra o América Mineiro. O América Mineiro estreou muito mal no campeonato, perdendo por 3x0 em casa para o Fluminense. O São Paulo também perdeu, mas agora vai ser o mandante. O Alan Franco, para quem vem acompanhando o desempenho dele aí desde o Campeonato Paulista, início da temporada, é um zagueiro que costuma ser regular em desarmes. Tem feito, em média no ano, dois pontos aí de pontuação básica, ou seja, aquela pontuação, independentemente se ele tem bônus, saldo de gols ou não, ele está conseguindo fazer aí uns dois pontinhos, né? Foi o que aconteceu na estreia, né? Que ele fez 2,10 pontos e se ele conseguiu o SG, esse bônus de 5 pontos, tem tudo aí para fazer 7, 8 pontos no total e ajudar bastante a gente com cartoletas. Então, por isso que eu trago aqui Alan Franco, do São Paulo. Outras opções que a gente tem aí para escalar na zaga. O Nino, do Fluminense, para quem pode gastar um pouquinho mais, né? O Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, que tem um jogo fora de casa, mas ele está muito valorizado, então a chance de ele continuar nos ajudando com o ganho de cartoletas é muito grande. Oliveira, do Cruzeiro. Davi Duarte, do Bahia. E o Brites, do Fortaleza. Vamos agora para os laterais. E quem eu chamo aqui é Samuel Xavier, do Fluminense. O Samuel é um baita exemplo de jogador que ele une potencial de pontuação com valorização nessa segunda rodada. Ele foi muito bem na primeira rodada, já passando de 10 pontos, né? E o Fluminense está nessa fase aí incrível e vai jogar em casa na próxima rodada contra o Atlético Paranaense. E o Furacão pode jogar mais uma vez, assim como foi na estreia, com um time mais reserva. O Samuel Xavier vocês conhecem. O Fluminense é um lateral super ofensivo, já deu assistência aí na estreia do Brasileirão e ainda tem a chance de ter o bônus de saldo de gols. Então, Samuel Xavier destacado aí para vocês. Outras opções para a lateral. O Marcos Rocha, do Palmeiras, que fez quase 6 pontos mesmo sem assistência. É um monstro o Marcos Rocha, né? O Alexander, companheiro aí do Samuel Xavier no Fluminense. O René, do Internacional. E dois jogadores aí que foram muito bem na primeira rodada e que, por isso, estão fáceis de valorizar na segunda. O João Pedro, do Grêmio. O Diogo Barbosa também é legal, tá, pessoal? E o Marlon, do Cruzeiro. Beleza? Galera, estão gostando do vídeo? Então, deixa o like aqui, tá certo? Para fortalecer o canal. E eu faço convite também. Se você ainda não me segue, ó, Instagram, Professor Adriano CDC. Outro canal que a gente tem aqui para trocar ideia sobre cartola e para eu ajudar vocês. Então, me segue, Professor Adriano CDC. Vamos agora para os meias. E quem aparece aqui é Bitelo do Grêmio. E olha, pessoal, o jovem jogador aí, né? 23 anos, ele tem tudo para ser um dos principais meias do Cartola 2023. Ele já se destacou ano passado, né? Na Série B e esse tem sido um ano de afirmação aí para o Bitelo. Na primeira rodada, quem escalou o Bitelo, isso deu muito bem. Ele era um cara de 10 cartoletas. E mesmo sem gol, sem assistência, fez 8,40 pontos, né? Valorizou quase duas cartoletas. Agora, na segunda rodada, ele precisa ali de três pontinhos para continuar fazendo a gente ficar mais rico. E ele tem total capacidade para isso. Afinal, ele é um jogador que desarma, chega muito bem ao ataque. Então, ele pode também pontuar com finalizações. Quem sabe até participar de um golzinho ali, dar um passe para gol ou até balançar a rede. Tá certo? Então, Bitelo do Grêmio. Esse tem tudo, eu acho que a gente vai escalar muito o Bitelo em 2023. Beleza? Outros meios que temos à disposição. O nosso Wellington Mouse, o Wellington Rato, de São Paulo, né? O Arias, do Fluminense, para quem quer se arriscar um pouco mais, focar mais em pontuação, porque a valorização dele é bem complicada, tá certo? E três ladrões de bola que estão facinhos para valorizar. E facinho, facinho para valorizar nessa rodada 2. Ranieri, do Cuiabá, Matheus Fernandes, do Bragantino e Bruno Gomes, do Coritiba. Beleza, pessoal? Agora é o momento que eu vou passar aquela dica de aposta esportiva para vocês. A Steak, pessoal, é a parceira do canal aqui para apostas esportivas. E já está com todos os jogos dessa segunda rodada do Brasileirão à nossa disposição lá para a gente apostar. E eu vou mostrar para vocês, então, uma das apostas que eu já fiz aí para essa rodada. E é nesse jogo bem interessante que a gente vai ter Internacional e Flamengo. Aqui eu não vou apostar em vencedor, não. O que eu aposto é o seguinte, que a gente vai ter gol para os dois lados. Não vai ter esse jeito nem para a Inter, nem para o Flamengo. O Flamengo agora é do Sampaoli, o Internacional que é muito forte em casa. Então a minha aposta aqui, minha recomendação para vocês, gols para os dois lados em Internacional e Flamengo. Pessoal, entre lá na Steak, não precisa apostar só nesse jogo não, tem todos os outros jogos da roda. Tem Série A, tem Série B, Libertadores, Sul-Americano, Champions League, qualquer competição que você imaginar de competição no mundo, está lá à disposição. Outras modalidades também. O link para vocês entrarem na Steak, vou deixar no primeiro comentário em destaque aqui do vídeo. Use o meu link, me dá aquela moral, né? E, ó, seguinte, hein? Olha o que eu consegui para vocês, hein? Vocês já estão vendo ao longo do vídeo, ó. Quem se cadastrar e usar o meu código, o Professor Adriano, ganha 200, não é 100, não. 200% de bônus no primeiro depósito. Então aproveitem, bora faturar! Retomando aqui com os atacantes, posição mais importante do Cartola. E não demorou muito, eu sabia que logo eu ia chamar ele para estar em destaque aqui para vocês. Pode vir para cá, Hermann Cano do Fluminense. Aqui, pessoal, o foco é mais em pontuação mesmo, porque vai ser uma exceção. O Cano, apesar de ele ter feito gol na primeira rodada, ele desvalorizou, porque ele era um jogador muito caro, né? Então, nessa segunda rodada, ele vai precisar de novo fazer pouco mais de 8 pontos ali para começar a valorizar. Mas não tem como não deixar, não tem como não escalar o Cano. Nessa segunda rodada, o homem é simplesmente uma máquina de fazer gols, né? Já tem 19 gols em 16 partidas nessa temporada. Foi o melhor jogador de todo o Cartola 2022 e é candidatíssimo a receber, a repetir aí a dose em 2023. Só uma coisa, Cano, não precisa bater pênalti, não. Deixa para o Cano, esse é um defeito que ele tem, né? Muita dificuldade de acertar pênalti, né? Tem errado todos aí que ele tem, os últimos, né? Que praticamente a maioria ele não tem acertado. Então não precisa bater pênalti, não, cara. Só faz o seu ali com bola rolando, que está bom demais, já está ajudando demais os cartoleiros. Então, Cano destacado aqui para vocês. E assim, se eu vou escalar o Herman Cano, um cara caro, totalmente focado em pontuação, ele tem que ser o cara do time. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Cano do Fluminense faz o L Cartoleiros, tá certo? Quem é que vai ser o capitão de vocês nessa rodada, hein? Comentem aqui no vídeo, quero saber quem é que vocês vão com o Cano mesmo, vão ter a faixa aí para outro jogador. Então me contem aqui nos comentários. Outros atacantes que nós temos aí interessantes para essa rodada. O Caleri do São Paulo, o Everaldo do Bahia, está ótimo para valorizar. Fiquem de olho também no Vitor Jacaré, companheiro do Everaldo aí, que também é uma ótima para valorizar. Temos o Wanderson do Inter, Gabriel Peck do Vasco, que tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras, mas ele foi o principal pontador da primeira rodada, então também está facinho de valorizar. Além do Hendrik do Palmeiras, beleza? O técnico que eu vou chamar aqui é ele, né? Fernando Diniz, o Dinizismo está on, está com tudo, o Fluminense, né? Temos que surfar nessa boa fase que o Fluminense aí está proporcionando, né? O time que está vencendo tudo, fazendo muitos gols, isso pode proporcionar uma boa média aí para o Diniz. Mas eu sei que pode ser difícil escalar o Diniz porque ele é muito caro. Então duas opções baratinhas, tá certo? Renato Paiva, do Bahia, e o Ivo Vieira, do Cuiabá, tá certo? Quem não quiser ir com cano de capitão, pessoal, é o que eu mais recomendo disparado, né? Mas quem quiser ousar, tem o Caleri, do São Paulo, e o próprio Everaldo, do Bahia, como eu falei. Nomes aí mais diferentes. Beleza? Antes de eu passar o time principal, galera, dá uma olhada nesse extrato aqui. Esse, pessoal, é o extrato do time pessoal do Cazão, na primeira rodada. Fez quase 100 pontos, começou já ganhando mais de 20 cartoletas. É um dos conteúdos exclusivos que os meus assinantes recebem em todas as rodadas do Brasileirão. Mas time, pessoal, não entra só no meu plano não para copiar time. Isso não vai fazer você evoluir porque tem muito mais material aí profissional para ajudar vocês, né? Tem tabelas estatísticas, tem central de atendimento para você tirar sua dúvida individualmente, tem live exclusivo aí comigo com o Cazão, tem meu top 5 exclusivo por rodada, tem lista de nomes ousados, tá certo? Então aproveita, a primeira rodada já passou, eu quero ver você no meu time. E olha, quem está me escutando aqui com calma, que não passou essa parte aqui do vídeo, vai ter oportunidade de ganhar um desconto bacana. Seguinte, no momento lá que você for assinar, clicar lá para escolher o seu plano, tem a opção de você usar o cupom de desconto. E eu liberei o cupom, seguinte, cupom rodada2. Quem assinar e aplicar esse cupom vai ganhar lá desconto, né? 5% de desconto em qualquer um dos planos que escolher. Então, cupom rodada2, link na descrição do vídeo para você entrar para o meu time de assinantes. Não percam mais rodadas não, já perderam a primeira, né? Vamos lá, mas esse campeonato está no começo, dá para aproveitar muito bem, deu tudo o que a gente vai proporcionar para vocês, beleza? Vamos agora, né, pessoal, ver como é que ficou o nosso time principal entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados com o Vinícius Silvestre no gol, esse aí é o hack do goleiro na estratégia antinegativa, Samuel Xavier e Marcos Rocha nas laterais, Alan Franco e Nino na zaga. O meio de campo tem o Bitelo, o Matheus Fernandes e o Elton Rato. E o ataque com o cano capitão e a dobra do Bahia, Everaldo e Vitor Jacaré. E o técnico é Renato Paiva do Bahia. Esse time custa 112,54 cartoletas. E no banco de reservas estão o Lucão, que é o meu goleiro de verdade aí, o Sander, o Beraldo, o Vila Sante e o Hendrick. Convite, pessoal, já deixem marcado aí na agenda, nossa live de fechamento de mercado, próximo sábado, 11 da manhã. Aí eu passo pouco mais de uma hora com vocês, só tirando dúvidas, passando com calma em todas as posições, tá certo? Além de passar aquelas informações de última hora que sempre aparecem aí, são importantes, tá certo? Vamos agora, pessoal, para o nosso time de valorização. Sim, pessoal, vocês pediram e o time de valorização está de volta aqui no vídeo de dicas. Eu falei, vocês mandam aqui no canal e a gente faz o máximo para agradar vocês, tá certo? Esse time que eu monto sempre até o fim do campeonato com o objetivo único e exclusivo de ganhar cartoletas. Nessa segunda rodada, esse time vai ser ainda mais importante. Esse time, lembrando, ficou na posição 110 nacional no Cartola 2022. Na rodada passada, o time ganhou 16,51 cartoletas e o patrimônio, por consequência, 116,51. Não gostei, infelizmente fiz uma troca ali de última hora, tirando o João Pedro do time, que foi o cara que mais valorizou, mas tudo bem, temos muito campeonato para recuperar essas cartoletas aí. Time de valorização, rodada 2, entrando na tela. Escalado com o Vinícius Silvestre no gol, também estratégia de negativo. João Pedro e Diogo Barbosa nas laterais, dobra do Grêmio na zaga, Maurício Lemos e Alan Franco. Meio de campo com o Matheus Fernandes, Bruno Gomes e Raniel. E o ataque com o Jacaré e Veraldo Capitão, além do Gabriel Peck. Técnico, Renato Paiva. Time de valorização, custando 116,28 cartoletas. E no banco de reservas estão o Lucão, o Marcos Rocha, o Gabriel Xavier, o Richard, além do Hendrick. Tá certo, pessoal? Se o time de valorização ficou muito caro, você pode trocar uns laterais ali pelo Marcos Rocha, já vai ajudar a poupar, trocar o Lemos ali, de repente, por um zagueiro do Bahia, também já ajuda a poupar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Aguardo aí todos vocês na live de sábado. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho